Música Uma situação da minha infância que eu lembro claramente, assim, eu tinha na minha infância muito medo do vento e eu nunca mais esqueci essa cena, que a minha mãe me enrolou numa coberta do Popeye que eu tenho até hoje, e eu lembro que ela cantou pra mim e aquilo me acalmou, porque as janelas da minha casa eram janelas de madeira, elas batiam muito forte, né, era o vento muito forte e aquilo foi tão interessante porque eu me senti muito protegido pela minha mãe ali, porque a música eu acho que, acho, não acredito muito isso, até trabalhando nessa questão da musicoterapia, que a música ela já vem do ventre materno, mas também acompanha a gente desde também da nossa infância, né. A minha história com a música, na verdade, começa com os meus pais, que minha mãe tocava teclado, o meu pai era técnico de som, de banda de show e tal, e o equipamento ficava tudo em casa, então ficava a bateria, ficavam as caixas e tal, e eu comecei a querer brincar com a bateria, né, eu tinha uns seis anos mais ou menos. E conforme eu brincava, eu também ia aos ensaios da banda e acabava aprendendo alguns ritmos. Antes de contar como começou, é importante a gente falar, né, que a gente é primo, então, é... A nossa história com a música, assim, eu acho que ela vem já desde família, sabe? Desde quando a gente era lá bem pequenininho. Cinco anos. Então, é... a nossa família sempre gostou muito de música, né, então, nosso avô, ele sempre gostou muito de música, ele sempre incentivou a gente a estar nesse meio, né. Então, o avô chegava, não, 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 vamos tocar, peraí, vou pegar o violão, vou pegar a gaita, ele sempre teve o violão e a gaita, assim, as cores combinando, assim, sabe, é uma memória muito de criança, assim. A gente chegava numa festa de aniversário ou alguma coisa, aí tava todo mundo na cozinha, ali na sala, e ia lá. E aí, vamos pegar o violão pra tocar o parabéns. Pegava o violão, aí dava um violão pra mim, a gaita pro Thiago, ou ao contrário, ele pegava uma colherzinha pra fazer uma percussão. E queria que todo mundo cantasse e meio que orquestrava aquilo ali, porque pra ele era... É verdade. Era muito, assim, bom, né, gratificante e tal. Jesus, sempre te amarei. Os dias se passaram, mas você continuou Quando todos foram embora Só você não me deixou Pedir tantas respostas, mas eu não soube escutar Eu não soube ouvir Eu não sei ouvir Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim Os dias se passaram, mas você continuou Quando todos foram embora Só você não me deixou Só você não me deixou Perdi tantas respostas, mas eu não soube escutar Eu não soube ouvir Eu não sei ouvir Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim De mim De mim Eu só sei que eu nasci pra te adorar Eu só sei que eu nasci pra te servir Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem a onda ou a tempestade vão nos separar Nem o vento, nem o tempo roubarão de mim 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 que o meu irmão chegava à noite e começava a tocar, eu acordava, e primeiramente eu não gostava daquilo, mas depois eu fui acostumando, sentava na cama, escutava ele tocando, cantando e ficava observando. Aí ele me colocou em festivais de música e tal, porque sempre uma criança cantando sempre ganha um presentinho, pelo menos. Então eu lembro que já pequenininho eu estava nesses festivais, e aí cantando na missa, entrando no grupo de jovens, e as coisas foram fluindo. E eu era muito hiperativo na época de oitava série e tal, aí teve um episódio, hoje eu acho engraçado, mas aquilo deve ter sido um sofrimento para minha mãe. Como eu era hiperativo, eu não parava quieto, mas não que eu atormentava, mas eu estava prestando atenção nas conversas atrás, na aula, sabe? Prestava atenção em muita coisa, mas o tempo atrapalhava. Então aí me chamaram no colégio, todos os professores, irmã, diretora, irmã orientadora, psicopedagoga, todo mundo do colégio, eu e minha mãe. Naquele dia eu vi minha mãe chorando, aí eu falei, meu Deus, né? Aí teve a ideia de um dos professores. O Thiago é legal, acho que vamos chamar ele para tocar na missa do colégio, porque eu sempre estudei em colégio católico, então eu tinha as missas que a gente participava, e na hora que isso aconteceu, eu achei uma barata, assim, aquilo me motivou de uma forma a estar na missa tão grande. Eu falei, não, acho que é aqui que eu me encontrei, sabe? E aí foi por culpa desse professor que me puxou, aí depois de um tempo eu toquei bastante tempo com ele nas missas, assim, durante uns quatro, cinco anos, todo domingo. E aí depois desse tempo eu me afastei de volta, vindo da igreja. Um dia um vizinho meu me escutou tocando, e ele cantava no grupo de oração da minha paróquia. Então, de lá para cá, assim, de uns dez anos de idade até hoje, eu sempre participei de projetos, né, dentro da igreja católica e até fora também. Então, para mim, é muito forte, é algo que mexe realmente comigo, e, assim, para mim, música e igreja vão estar para sempre muito ligados. Minha família sempre foi muito católica, sempre foi muito na igreja, então, para mim, eu acabei começando a participar dos grupos que a igreja tem, né, dos ministérios e tudo mais, e isso me aproximou muito do grupo de oração e tal, e foi aí que eu conheci o grupo de jovens, os jovens que já tocavam ali, e ali eu conheci o Márcio Cruz. Então, naquela época o Márcio estava começando ainda também, a gente tocava nos grupos de jovens, assim, ou naquelas Noites do Pastel, aquela coisa onde a gente tinha que carregar a mesa, carregar o banco para fazer palco, e era tudo muito simples, muito... não que hoje seja também grandes coisas, mas é que era tudo muito, assim, no machado mesmo, sabe? Começou assim, então eu comecei a tocar ali na igreja, grupo de jovens e tal, depois de um tempo eu passei a tocar com um grupo específico na missa e tal, e aí depois eu me afastei de volta um pouco, sabe? Acabei saindo, não tocava mais na missa, não tocava mais na igreja, e aí o Márcio continuou, né? Te encontrei Foi naquele inverno Confessei Os meus sonhos e na cruz deixei Cada lágrima que eu te entreguei Tu trocaste minha dor Por sorrisos Minhas edes Eu deixei Eu deixei por ti Teu amor Foi que escolhi Pra ser feliz Cada lágrima que eu te entreguei Tu Tu trocaste minha dor Por sorrisos Eu te entrego, ó Deus Minha história, ó Deus Eu te entrego, ó Deus Minha história, ó Deus Minha história, ó Deus Música Cada lágrima que eu te entreguei Tu trocaste minha dor Por sorrisos E nesse meio tempo da música, eu e o Marco a gente se reencontrou, só que numa forma circular, não dentro da igreja. Então a gente tinha a nossa banda e a gente estava tocando junto. E o nosso entrosamento estava muito grande, porque a gente tem as mesmas ideias, quando a gente toca, pelo menos eu sinto isso, quando a gente toca junto, parece que a gente se completa. E nessa o Márcio me ligava, cara, estou precisando de um músico lá, vamos, vamos. Putz, Márcio, hoje não vai dar, sabe aquela coisa, parece que você tem aquele monte de empecilho. Mas daí eu comecei a pensar, não, mas a gente batalhou tanto lá e fez tanta coisa já, por que não ir? Não, eu vou. Aí o Márcio, digamos assim, me resgatou de volta. Então, pelo fato de a gente estar muito entrosado, o Marco deu a ideia para o Márcio, e ele falou, Márcio, tem o Thiago lá e tal. Então, daí acabou chamando e aí que eu comecei a participar junto com o Márcio nessa empreitada de vida dele ali. Acredito que a música é um meio, mas a vida é como se fosse um bolo, né? A música, um bolo fatiado. Então a música, para mim, ela faz parte da minha vida, mas ela não é todo bolo, né? Ou um pedaço desse bolo, né? A música é um pedaço do bolo, mas não todo bolo. E as outras áreas são também parte da minha vida. Então, acho que todas as partes precisam ter uma sintonia e se relacionar com Deus. Ele que é o grande dono do bolo, né? Tive uma vez, né, com o Marco desanimado, assim, com as coisas da música, porque isso desanima às vezes, assim, sabe? Você cai naquela, assim, fala, putz, cara, estou fazendo tanto esforço para tentar fazer alguma coisa, mas nunca acaba dando em nada, assim. E aí o Marco foi e conversou com o vô, nesse dia, assim, e aí ele falou das frustrações, tal. E ele me falou assim, você não pode desistir nunca da música, porque eu tenho certeza que a música ainda vai te trazer muitas coisas boas. E eu tenho certeza, assim, que ele tinha razão, sabe? E eu levo isso para mim, assim, sempre. Não é fácil, ainda não é fácil. Sempre é difícil, né? Mas quando o Thiago desanima, ou quando eu mesmo desanimo, eu lembro disso, quando é para mim, eu lembro disso para mim mesmo. Quando o Thiago desanima, eu falo, cara, a gente não pode desistir. Eu gosto muito de ir ao mosteiro. A gente tem, próximo de Curitiba, um mosteiro chamado Mosteiro Trapista, né? E lá é um lugar onde eu posso silenciar, me colocar na presença de Deus, e me entregar mesmo, e deixar com que as canções, elas venham através, até mesmo as reflexões. E eu acho que Confissão talvez seja a música que hoje mais fala sobre mim, mas eu acho que eu me identifico mais com as tuas promessas, porque eu acredito que as promessas de Deus, elas não morrem, elas não acabam, né? Resgatado o porto à cruz Fui comprado por ti, Jesus Nada vai nos separar Teu amor não mudará Teu amor não muda Teu amor não falha Teu amor não cansa Teu amor não falha Eu acredito Que nossa história não tem fim Tuas promessas São minha segurança aqui Oh, 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 oh Se separar, teu amor não mudará, teu amor não muda, teu amor não falha, teu amor não cansa, teu amor não falha. Eu acredito que nossa história não tem fim, tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim, tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim, tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim, tuas promessas são minha segurança aqui. Eu acredito que nossa história não tem fim, tuas promessas são minha segurança aqui. Ainda porque eu estou diante de uma aluna minha, que foi minha aluna, que hoje me ensina. Todas as vezes que eu ligo a TV, ela está, a Jane, quem conhece a Jane. Ela me chamou para estar aqui hoje, então de ver como a vida, o movimento da vida é lindo. Eu acho que a minha maior referência é João Paulo II, né? E claro, na música católica tem outras referências incríveis. Eu acho que ele marcou a minha história porque ele foi quem me direcionou e quem foi o meu primeiro contato. Ele que compunha, ele que me ensinou a compor, então acho que a minha admiração é mais a ele mesmo. Eu acredito assim que o papel do pai tem muito a ver com a questão moral da pessoa, né? Da honestidade, da... é bem essa palavra assim, a moral, né? Ele conseguiu me passar um valor muito mais importante do que qualquer dinheiro que ele possa ganhar na vida, né? Que é a questão da honra, da palavra, né? Da... da honestidade mesmo de um homem. Então, pra mim, sempre foi, assim, a ponta da flecha, assim, do que o meu pai fez pra mim, foi sempre isso. A música foi uma desculpa que Deus usou pra me ganhar, sabe? E o que eu sinto ministrando hoje, seja num grupo de oração, seja numa adoração, numa missa, é algo sobrenatural, eu até brinco, assim, que tem coisas que eu faço na bateria que eu não lembro depois do que eu fiz. É impressionante como Deus age nas nossas vidas, assim, como ele caminha do nosso lado e como ele faz as coisas se tornarem muito mais fáceis quando ele tá junto com a gente. Uma realidade onde Deus me colocou e nem esperava isso, né? Um trabalho com a musicoterapia, né? Onde eu atuo trabalhando especificamente, diretamente, com pacientes, né? Que já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então, eu trabalho com a questão de reabilitação dessas pessoas. Então, desde os depressivos, como esquizofrênicos e até mesmo os alcoólatras, né? Mas existem alguns lugares que ainda não chegou a palavra de Deus, né? E, especificamente, esse lugar onde eu atuo é um lugar que não se fala muito de espiritualidade, né? Então, aí entra o papel da gente, né? Como cristão, de levar a mensagem ali. Eu gostaria muito que meu avô estivesse vivo pra poder ver isso, né? Mas eu tenho certeza que ele, de certa forma, tá vendo tudo isso, né? Acho que sim. E espero que ele esteja contente, né? Uma vez que eu fui em missão, minha mãe disse assim... Bom, você sabe que a avó rezava pra cair chuva do céu e cantava também pra cair chuva do céu, pra regar a plantação. E eu, hoje, canto e rezo pra que regue o coração das pessoas que você for evangelizar. As estações mudaram, algo elas levaram, mas teu amor sei que ficou. Se alguém que seja rico, quiser o meu sorriso, não vendo, pois você comprou. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Teu amor não vai ter fim. As estações mudaram, algo elas levaram, mas teu amor sei que ficou. Se alguém que seja rico, quiser o meu sorriso, não vendo, pois você comprou. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Se eu plantar chorando, irei colher sorrindo, pois está junto de mim. Meu amor não vai ter fim. canção nova play.com assine já. Se eu plantar chorando, se eu plantar chorando, não vai ter fim.